Olá, meu nome é Saraté e meu nome é França. Olá, bem-vindo a Peru. Nós queremos tomar você em um viaje a Yucayali, Pasco, Guanuco, Ancash, La Libertad e San Martín. Vamos! Primeiro, vamos falar sobre Peru. Peru é famosa para que seja o coração da Inca. A comida é famosa para que seja o sabor e o calor que reflete a sua renúncia noitiva. Bem-vindo a Yucayali! A maior língua de Yucayali é espanol. O Rio Yucayali é através de Yucayali. O Rio Yucayali é a maior parte do Rio Amazonas. Bem-vindo a Pasco! Há um muito grande pozo de cobre que é em Pasco. A cidade se senta em cima de minerais ricos. Bem-vindo a Guanuco! Guanuco foi a antigo capital do Chinchacuí. A cidade tem magníficos mercados. Bem-vindo a Ancash! A maior população são agricultores. O Caio de Guilas é uma zona de intenso interesse a turistas. Bem-vindo a La Libertad! La Libertad é de beleza arqueológica e tem playas fantásticas. Bem-vindo a San Martín! San Martín tem bons mercados de agricultura. hermosas cascadas e um santuário para as especiais em peligro de extinção chamado Rio Abiseo. Obrigado por virar este viaje ao Peru para nós. Nós esperamos que você viaja a algum outro país de Peru. E me encanta! Adios, nos famos em Peru!